Graça e paz. Estou aqui num lugar diferente, num ambiente diferente, mas estou no meu escritório. Estou numa cidade diferente, estou em Niterói. Estou hospedada na casa de uma amiga querida, amiga, discípula, ovelha. O nome dela é Luísa. E eu vim pra cá porque ontem foi aniversário dela. Ela fez 60 anos. Eu brinquei e disse, bem-vindo ao mundo sexy, sexagenário. Ela se tornou uma sexagenária ontem. E eu conheço Luísa há mais de 20 anos. Ela é minha ovelha, ela é minha discípula há mais de 20 anos. E na hora do almoço, fazendo uma pequena homenagem a essa moça, eu destaquei uma faceta do caráter dela que me impressiona muito na vida dela. É a obediência. Obediência. Nesses 20 anos, andando com Luísa, aconselhando Luísa, a única palavra que eu recebi dela cada vez que eu tinha que exortar, animar, confortar, ensinar, era sim, senhora. Sim, senhora. Nunca questionou um ensino, nunca questionou um conselho, por pior que fosse o que era aconselhado. Pior não no sentido de qualidade de conselho, mas pior de ruim pra fazer, ruim pra obedecer, difícil pra obedecer. Conselhos que muitas vezes iam contra o desejo do coração, conselhos que muitas vezes eram difíceis de serem adotados. Mas a marca da vida dessa moça sempre foi a obediência, sempre. Sempre concordou com tudo que lhe era ministrado. E aí, à noite, na hora da festa, pequeno, pequeno grupo, pequena reunião por causa da pandemia, covid, máscaras, álcool gel. Eu vi muitas pessoas reunidas ali que hoje são discípulos da Luísa. Luísa plantou um fruto de obediência, plantou um fruto de subeter-se à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aprendeu a dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso resultou a Luísa em uma colheita de bênçãos sobrenatural. Eu falo que tem bênçãos aprovisionadas por Deus nas regiões celestiais, desde antes da fundação do mundo, que são liberadas como recompensas, à medida em que obedecemos. Toda vez que temos um ato de obediência, toda vez que dizemos sim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nós, nós temos uma recompensa. As bênçãos que estão aprovisionadas são liberadas. Não são todas de uma vez, mas Deus vai entregando, Ele vai entregando. E eu pude ver ontem, nessa reunião e no decorrer do dia de ontem, que Luísa entrou na Terra Prometida. Luísa entrou na Terra Prometida. Luísa tem uma excelente moradia no lugar lindo em frente ao mar. Luísa tem um casamento maravilhoso. Eu falei do casamento dela quando falei na live de orações. Luísa tem um ministério que é visível o fruto que está acolhendo. Em resumo, vida material, vida sentimental e vida espiritual. Tudo com excelente qualidade. Corpo, alma e espírito. E aí hoje pela manhã quando eu acordei, veio à minha memória algo muito, muito, muito sério. Veio à minha memória que alguém pode caminhar em obediência até a peradinha da Terra Prometida e não entrar na Terra Prometida por um ato de desobediência. E quem veio à minha memória? Moisés. O personagem bíblico que teve essa experiência foi Moisés. Eu me lembrei do texto que está em Deuteronômio, nos primeiros capítulos de Deuteronômio, Moisés vê a Terra Prometida. Deus leva Moisés ao monte e mostra-lhe a Terra Prometida. Ele vê com os seus olhos. Mas Deus diz para ele, você não vai entrar. O povo que trouxe até aqui vai entrar, você não. E Moisés insiste. Eu creio que antes desse momento, Moisés insistiu inúmeras vezes pela resposta de Deus. Moisés diz para ele, basta, não fale mais nisso. Quando você diz para alguém, basta, não fale mais, é porque essa pessoa já falou muitas vezes. Moisés muitas vezes deve ter pedido para entrar na Terra Prometida e essa vez é a vez que está escrito lá, que Deus diz, basta, não fale mais nisso. E ele não entra. E aí eu acordei e comecei a fazer uma reflexão sobre isso. Moisés nasceu no meio do povo hebreu. Filho de hebreu. Moisés estava sofrendo os mesmos problemas que todo aquele povo sofria. E ia ser eliminado porque as parteiras matavam as crianças hebreias. Faraó, que não queria que o povo hebreu crescesse, tinha medo do crescimento daquele povo, determinou que as parteiras matassem os bebês após o nascimento. E a mãe de Moisés, Joquebede, pega Moisés, coloca no cestinho e coloca no rio. Esse cestinho vai até o lugar onde estava banhando-se a princesa filha de Faraó e ela recolhe o cesto e adota aquela criança que é criada no palácio de Faraó. Então o menino hebreu que estava fadado à morte, agora era filho de escravo, escravo seria, agora é um príncipe. Agora se torna um filho da princesa. Eu falo que Deus é um Deus de estratégias, de logística. O que ele faz? Leva o libertador para o palácio para sobreviver. E ali ele é bem alimentado, ele é bem instruído, se torna um homem, até que um dia ele assiste uma injustiça, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, um escravo hebreu, açoitando um escravo hebreu e ele toma partido e agride o egípcio. E o egípcio morre, ele se torna um homicida. E ele tem que fugir, porque ele descobre que descobriram o homicídio. Um dia ele escuta uma conversa de alguém que presenciou. E ele foge, ele vai para Midian. E ele fica por lá, até o tempo da maturidade para voltar e se tornar um libertador. Mas já estava preparado desde o vento da sua mãe. Nasceu com esse propósito, nascemos com um propósito. E aí quando ele volta, ele volta porque ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Deus fala com ele, fala em voz audível e determina que ele vai libertar Israel. E ele vai, ele faz exatamente tudo que Deus falou. Até que o Egito é assolado, todo mundo conhece a história dos 10 mandamentos, eu não preciso contar aqui. Vêm as pragas e a última delas é a morte dos primogênitos. Antes da morte dos primogênitos, Moisés é chamado por faraós. Os assessores de faraós dizem para ele, olha o Egito está destruído, deixa esse povo ir. Porque Moisés vivia dizendo que Deus dizia, solta o meu povo, deixa o meu povo ir. E quando o faraó chama Moisés, ele pergunta, quem vai? Quem vai? Moisés diz, vai todo mundo. Velhos, crianças, jovens, todos vão. Faraó ainda quis negociar, disse, deixa os animais. Moisés falou, não, nem uma unha vai ficar. Tudo e todos, todos irão, irão celebrar o Senhor, todos vão entrar na terra prometida. Havia uma promessa de Deus feita a Abraão, que a sua descendência habitaria numa terra. E essa terra era Canaã. Em resumo, a história é linda, vale a pena ir lá e ler a história toda. Mas Moisés está conduzindo o povo agora que tirou do Egito para Canaã, abriu o Mar Vermelho, passou com aquele povo em seco, milagre sobre milagre. Deus operando sobrenaturalmente, água sai da rocha, comida desce do céu, roupa cresce com o corpo, sapato com o pé, ninguém adoece. Tudo de milagre.com acontecendo e Deus falava com o povo através de Moisés. Moisés, boca de Deus. Foi Moisés quem subiu ao Monte Sinai, foi para Moisés que Deus entregou a lei, foi para Moisés que ele entregou as tábuas da lei, foi para Moisés que ele disse, olha, vai, fale para o meu povo os preceitos, os princípios. As tábuas da lei continham os dez mandamentos, mais que isso Deus ensinou para Moisés ensinar para o povo. Deus se fazia conhecer ao povo através de Moisés. Quando Moisés esteve no Monte Sinai que ele desceu, o rosto dele era translúcido, brilhava. Não era brilho próprio, homem não tem luz própria. A luz que ele tem é do Senhor, é a luz de Deus que reflete nele. Moisés era portador da luz de Deus e ele tinha que colocar um véu porque o seu rosto brilhava tanto. Ele precisava colocar um véu enquanto aquele brilho esvanecia, desaparecia. Mas o que eu quero dizer para você é que Moisés conheceu Deus como ninguém conheceu Deus, face a face. Moisés foi levando esse povo e esse povo foi dando trabalho para Moisés e até que chegou um dia, um dia fatídico em que o povo tinha sede e Deus falou para Moisés porque Deus ia conduzindo os passos. Foi Deus quem falou, agora põe o cajado na água, agora faz isso, agora faz aquilo. Moisés era um instrumento nas mãos de Deus e Moisés manifestava Deus para o povo. Até que chega esse dia da sede e Deus fala para Moisés, fala com a rocha, a rocha vai dar água, fala com a rocha. E Moisés estava irado porque ele já estava no limite da tolerância com aquele povo e ele não fala com a rocha, ele fere a rocha. Ele bate com a rocha, ele bate com a rocha, saiu água, mesmo fazendo diferente do que Deus mandou fazer, o resultado foi igual, saiu a água da rocha e o povo bebeu. Agora, ele não fez o que Deus mandou, ele permitiu que o temperamento dele, a ira dele manifestasse um ato no mundo natural que fez com que aquele povo acreditasse que Deus estava bravo. Aí eu vou dizer algo para você, por causa disso, por causa disso, porque Moisés não falou com a rocha, Moisés feriu a rocha. Ele não entrou na terra prometida. Ele andou 40 anos com aquele povo, ele acompanhou aquele povo nos piores momentos. Ele fez intercessão por aquele povo. Mas quando chegou na hora em que ele manifesta Deus do jeito errado, ele perdeu a terra prometida. Volta o texto que eu falei ainda há pouco, Moisés viu a terra prometida. Moisés viu, Deus mostrou para ele e disse, mas você não vai entrar. Moisés insistiu, Deus falou, basta, não fale mais nisso. E quando você conhece a palavra de Deus, você vai ver quantas referências tem esse episódio. Tem momento em que Deus fala para Moisés, você não me santificou diante do povo. Você não me santificou diante do povo, significa você não me mostrou como eu sou. Você mostrou outro Deus para esse povo. Você não mostrou o que eu queria que fosse mostrado naquela hora. Outro texto diz, Moisés falou irrefletidamente. Não parou para pensar. Falar irrefletidamente e não parar para pensar é agir com impulso, é não refletir no que vai fazer. Outro texto bíblico fala que Moisés prevaricou. Sabe o que é prevaricar? Sabe o que é crime de prevaricação? O funcionário público pratica crime de prevaricação. Ele faz o que ele quer fazer, ele não faz o que é determinado, o que ele deveria fazer pela lei, pelo que é prescrito nos regimentos. Ele faz aquilo que é da vontade dele, benefício próprio. Não submeteu-se à autoridade de Deus. Moisés agiu irrefletidamente. Moisés prevaricou, Moisés não mostrou a santidade de Deus. Moisés feriu a rocha. Por isso não entrou na terra prometida. E aí quando eu acordei de manhã, que eu comecei a pensar nisso, eu pensei, Deus, quanta responsabilidade temos nós que somos chamados pelo Senhor para sermos líderes espirituais. Quanta responsabilidade temos não apenas de ministrar a palavra, de aconselhar, de exortar, de animar, mas de fazer do jeito certo, na hora certa. Tem hora que é hora de puxar a orelha sim, tem hora que é hora de repreender, tem hora que é hora de exortar, mas só quando Deus mandar. Tem hora que Deus quer que o povo seja animado. Tem hora que Deus quer que o povo se levante e acredite que Deus vai cumprir a promessa. Tem hora que Deus quer que o povo seja consolado, consolado. Não é o tempo todo, chicote na mão, o tempo todo, exercendo uma autoridade abusiva. Moisés não entrou na terra prometida porque permitiu que o temperamento dele falasse mais alto do que o comando de Deus. Quantos líderes agem assim? Quantas pessoas agem assim? Quantos pais agem assim? permitem que a ira, permitem que a impaciência fale mais alto do que o que a palavra de Deus diz que tem que ser feito? Quantas vezes pessoas chegam para buscar ajuda? Pessoas que estão sendo magoadas, feridas por autoridades abusivas, que vamos cuidar delas, elas não foram consoladas na hora certa. E eu acredito que tem muita gente que não entrou na terra prometida ainda e não vai entrar por causa disso. E aí voltando para a Luísa, eu conheci Luísa há 20 anos atrás. Eu conheci Luísa quando ainda estava debaixo de uma autoridade abusiva e mesmo assim ela dizia sim. Mesmo assim ela se curvava e obedecia. E pela obediência dela, ela teve uma grande recompensa. Deus honrou essa moça de uma maneira sobrenatural. Hoje ela vive uma vida tranquila, segura. Ela tem aquilo que nós gostaríamos de ter para dizermos que estamos bem. Ela tem tudo que alguém sonha. Deus realiza os desejos do coração dela. Por quê? Porque ela agrada o Senhor. Ela agrada o Senhor na obediência dela. Na obediência tem recompensa. Presta atenção nisso. Eu já até gravei um vídeo sobre isso. Deus tem recompensa na obediência. Sempre tem recompensa. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom o tempo todo. Porque Deus quer dar o melhor para nós. Porque Ele como Pai, Ele diz que nós que somos maus, fazemos o melhor para os filhos, quanto mais Ele não fará. Mas quando não recebemos, é porque temos em nós uma rebelião, uma dificuldade de obedecer, uma dificuldade de submetermos aquilo que é a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Deus jamais pediria para nós algo que fosse para nos magoar, para nos ferir, para nos arrebentar. Às vezes, como crianças, cheios de mimos, nós queremos, queremos, queremos as coisas. Mas quando Deus diz não, é porque Ele está vendo o futuro, Ele está vendo o fim da história. Nós só conhecemos o tempo presente, Ele conhece todo o tempo futuro. E Ele sabe tudo que ainda não aconteceu, como vai acontecer. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Não há nada que Deus queira para nós. Não há nada que Ele planeje para nós. que não seja melhor, muito melhor, do que nós podemos imaginar. Então, lembra disso. Tem uma terra prometida para você. Tem uma Canaã. Tem uma Canaã te esperando. Enquanto não chegar, diga sim, Senhor. Obedeça, submeta-se, porque Canaã vai chegar. Não fique no lugar da desobediência, não fique no lugar da insubmissão, porque pode impedir de você entrar na sua terra prometida. Lembra disso. Deus abençoe. Beijo no coração. Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família.